O erro dessa casa já começa pelo tapete. Good vibes. Qual? Qual good vibes tem na casa do Roninho e Malu? Roninho! Eu vou dizer um lascado desse, né, meu? Vai dar ousadia a cobra, diga. Tá uma mansão no meio da mansão. Olha. Good vibes de quê? Já começa por aqui o erro gravíssimo. Olha. Good vibes. Menino. Eu não escolhi. Eu não escolhi, não. Eu vou... Nós vamos começar olhando aqui a vizinhança. Vem cá. Eu vou... Oi? Vem um carro e me mostre isso aqui. Menino, vai dar... Olha como é que pode. A berê, berê. É a minha nova? É tudo bom, berê? Gente... O que é que você dá de Carlinhos Maia? E o Arraioca nem combina, mulher. Tá indo a pé de busão. O cachorro tá cagando na cadeirizinha, tá dando zoado. Já deu zoado, né? Vocês sabem que influenciador, quando vem pra bairro de rico, é problema sem problema. Se prepara pras multas, viu? Até essa pobre se andar pra lá e pra cá, eles vão multar. Não fica andando assim avulsamento, não, que o pessoal aqui é babado. Viu? Vem avisando. Detestam pobre. Não vai mudar. É não, berê. É coisa da cabeça. Ah, me dá que uns três minutos e conversa. É coisa da cabeça. Vem, vem. E onde acharam, berê, hein? Perê, é uma graça. Oi. Bota pra ela dormir, berê, vai. Vai, pra dar a mão na sua cara, velho. Venha. Eu amo quando ela bate em vocês. Pessoal. Vem, berê. Vem cá, berê. Você é da onde, meu amor? Eu sou da Barra Nova. E tá trabalhando quanto tempo que você é rapaz? Aqui, eu comecei hoje. Começou. Tá rindo de que, Jairinho? Você começou hoje, foi? Você tá amando hoje, amor? Me diga daqui uma semana, quando começar o barraco, você vê que até a filha é barraqueira, que é babado. Mas tem um coração bom, pessoal. Ei, gente, me diga. Aí, mudaram de apartamento. Mudaram, vendemos apartamento. Vocês venderam? Oxe, eu pensei que você não ia vender, não. Você não tocou pra pegar uma casa lá, vizinha sua. Faça isso, não. Eu já... Jairinho, faz favor, meu amor. Faz favor. Vem cá. Vem cá. Eles compraram uma casa onde eu tenho, no condomínio, no Milagres? Compraram. Faga que nos indicou, amor. E pediram... Na verdade, ele queria comprar a sua. Aí ele pediu a mais perto da sua. Ah, não. Ai, meu Deus. Ai, Berê, já acabou com a minha paz. Daqui a pouco... Eu não dou um ano pra ele estar colado em São Paulo. Você quer apostar? Ele pediu pra olhar lá na família. Não faço, não. Berê, bota ele ali. Berê, bota ele lá. Peso do cacete. Vamos, homen... Joga na máquina de lavar a peça. Vamos entrar. Gente, tá aqui uma delícia, né? A delícia. Vizinhos, recebam bem eles, que eles são ótimos, viu? Se eu ouvir qualquer grito, eu ia pro 190. Galão do brega. Galão do brega. Galão do brega. Não, onde ele mora? Aqui, ó. Essa aqui, essa casa aqui. Essa aqui? E ele ainda é rico, galão do brega? Ah, é. Nossa... Você quer conversar com qual cômodo da casa? Ah, pelo lugar mais good vibe da casa. Vamos olhar. Ela não tá toda pronta, né? Não, não. 70% só. 70%. Vamos começar com a sala? Vamos. Essa aqui, ó. Ah? Prenda esse negócio de cachorro. Prenda esse... Pega aqui, Berê. Vem, começou a ver trabalhar, menina. Pega a menina. Pega os cachorros. Vão. Se tranquem. Deu, hein? Pavô. Me mostrem. Vamos começar com uma sala gay, né? Sala gay, né? Sim, tem uma sala gay, né? Você agora é gay, né? Menina... Não liga o arcançado de jeito nenhum, né? Também é de jeito... Quando a gente é rico, é pra gente viver no friozinho. Entendam as coisas também. Ah, esse retrato, eu lembro. Você tem oito anos. Eu lembro, né? Época boa. Gente... Fala, não tá meio parecido com aquela minha logo de cara, não? Quando eu entro lá em São Paulo, que tem uma salinha já... Fala, eu lhe demito, viu? Escolhamos, viu? Ah, deixa pra lá. Eu tô com calor. Deixa eu ver. Lindo. Bom gosto. Bom gosto. Sala gay, né? Vai sair daqui dentro. Você tanta panheta, vai ir pra dar onda. Ah, Maria. Me contem. Me contem mais sobre essa casa. Como vocês escolheram ela? Quem decidiu escolher? O Judão, eu tava procurando muito. Foi porque fomos em várias casas. Até que pagaram essa gente nessa, né? E por que decidiram sair do apartamento? Porque ela é pequena. É pequena, é? A Maria também traz... Quinze cachorros, né? Também. Tá dentro de uma casa. E do outro. Aqui são os quartos que estão em reforma. Sim, mas vai ter uma decoração aqui, algumas coisas. Não vai? Né? Tem que ter aqui, né? Tá muito... Tem que ter uma arte aqui. Vamos, vamos dar pitaco na casa do povo. Aqui quartos estão em reforma. Sim, banheirinho. Lavabo, quer dizer, tô terminando. Sim. Tá bonito, mas eu acho que dá... Né? É o lavabo principal. Dá pra dar uma mudada aí. Tá? Dá, amigo. É o lavabo principal. Vai mudar sim. Quarto pra fazer umas coisas futurísticas. Você não gostou da minha savarinha? Pagaroso. Ó. Que dinheiro pra você pegar pra sempre? Eu tenho sempre que eu toque também. Meu, cara. Sim, mais um quarto aqui. Quarto pra bagunção. Tão reformando. A escala tá linda, não tá? Tá linda. Essa pedraria tá linda. O piso tá lindo. Precisando nem trocar. Ou vocês já trocaram? Não. Eu tô não. A sala tá linda. O que foi? O que foi? O que foi, Jô? O que é, menino? Deixa eu ver aí. Ei. As persianas tão lindas, né? Cadê? De frente pro mar, é? Deixa eu olhar. É de frente pro mar? É. Ah, de javan tocando. Como se eu escutasse na vida. Eu vou... Vocês criam uma cena, né, gente? A maloca é da terra, né? Ah, pegaram a casa de frente pro mar. Amei. O que é isso? Uma comunidade, é, gente? Cadê o marido? Diz que ele é de frente pro mar. Ah, depois da... Ah, um canteiro de obras. Depois vem o mar. Ah, dá pra ver ao longe, né? Você não disse que era pé na areia? Menino, a pinçarra, né? Diga, é pé na pinçarra. Gente do céu. Olha, daqui dá pra ver as ondas. A lua deve ficar bem em cima da casa. Não, peraí. Decoração ainda vai ser feita. Fique nervoso, então. Quando eu desgravo pra cá, ele fez, não tá pronto, aí ficou nervoso. Não, é porque assim, não tá o trabalho pronto. Ainda vai trocar a luminária. Tem a produção, esses objetos. Ah, mas aqui essa mesa tá linda. Não, mas aqui o empobrecer não tá certo. Ah, sim. Mas eles vão empobrecer tudo com o tempo. Não. Não precisa. O quê? Tão chique. Ó, mas a mesa tá linda, as cadeiras tão perfeitas, essa área tá linda. Não, essa parte aqui tá bonita demais, essas esquadrilhas pretas, né? Não, tá de muito bom gosto. É igual você. Foi aí que escolheu. É por isso que eu não tenho confiança em você, menina. É por isso que eu... Não, tá de jeito aí dentro que você... Ei, bicho, ei. Ah, ah, eita. Eu vou chamar... Eu vou chamar... Meu Deus! Bicho, você é muito sem criatividade. Chegaram na casa da Barra, explotaram de jeito que vergonha do cacete. Você nunca mudou, né, menino? Agora se usar ele não for... Vou chamar da próxima. Amigo, o pior é que eu sei que ele é assim. Ele é tímido, ele é tímido. Ele é proibido. Deixa eu não pedir uma coisa. Faça um quadro pro Jardim. Ah, é. Sou o personagem do Jardim. Jardim, vitamina. Eita, o quê? Peguei um chá. Vitamina. Meu Deus! Vem a tá. Vem a dar, dá um cheiro. Vem a cá. Vem a cá. Faça isso não. Me dê o braço aqui. Vem a cá. Olha os dedinhos. Pega nos dedinhos. Fica vermelho não. É igual, né, branco da sala de cinema. Bicho, você é... Ah, já era. Nada a ver, é outro móvel. Não, é o mesmo móvel. Não, é o mesmo móvel. É outro móvel. Meu Deus! Olha isso aqui. Tem nada que junta com a outra. Não, tem nada que... Chique... Inspiração, tá? Inspiração. Sei. Olha, bicho, sofá é igual. Não é igual. Não é igual. É doce. É o sofá em L. Tá magra, viu? O que você fez, hein? Tá magra. Gente... Agora vocês estão numa vibe muito vocês agora, né? Vocês estão numa vibe muito vocês, né? A gente melhorou muito, amigo. A gente antes brigava todo dia. Agora é um dia assim, um dia não. Vocês foram com o método cis? Funcionou? Não. Pra mim, você não. Você tem mais uns três vezes aí. É, porque aí, minha filha, aí é muito método cis, é muito... É quando bate a lua cheia que ataca, entendeu? E eu chamei ele e disse, fiquei puto com ele, né? Porque eu disse, venha na casa da Barra pra ir pro quarto do Pântano. Ah, tu não precisa ir maluco, não é do bicho? Liguei ele no quarto do Pânico. E aí ela disse, ele é preguiçosa. Preguiçosa, mulher, preguiçosa. Não, pra dormir, não. Ela vai tirar esse... Ah, tá comprando alguém desses. Não, mas tem que ser a maior. Ela desapareceu, amor, na sala. Ela vai estar sentindo. Já pediu uma. É, tá vendo? Ela ficou pequenininha. Tem que ser... É, aqui é a sala principal. E os móveis da Amistana também compraram essa semana. E eu disse a você, não faça o melhor pra eles. Você vai, faz... Já tô sentindo que já tá querendo fazer. Eu disse, bota um bambu pendurado. Bota um negócio que eles tudo... Dizem que as chicas vão agretar. Eu, hein. E aí tá com o módulo da casa. Quer subir, ó. E não tem um desse lá na minha casa de peneiro. Esse aqui ele trouxe o apartamento. Não tem um desse lá na casa de peneiro. Eu sei. Cheio de dente. Vamos subir. Vamos na frente. Me levem. Olha. Olha. Que nada. Vocês se gostam, pai, caceta. Cadê? Olha, isso aqui não vai tirar, não, né? Não. É bem vibe... É bem... Eu sei, eu gosto de te falar. É bem vibe de casa de peneiro, né? Ai, tá lindo também esse piso. Ah, olha o closet. Tá ali da bicha. Ah, olha a minha. Pra quem não tinha nem o que comer, eu fico passado, viu? Ah, o quarto dela tá lindo. Jega assim, joga. Não, isso não. Ai, mudou tudo. Isso foi feito. Ah, se vocês tiverem, é melhor com uma casinha, né? De boneca. E ela dorme aqui embaixo. É. Por enquanto. Deve ver a maiozinha dormir em cima. Tem um caixão. Ah, menina. Aqui é a cama dela. Aí, aqui em cima. Eu quero ver aqui em cima. Olha que massa. Aqui em cima. Ela tá calma. Quando ela dormir a maiozinha, pra ela poder dormir. Que massa, ó. Escorrega, rega. Como é o nome? Menino. Aí, tem vista também, né, gente? Vista pro mato, depois pro prédio, depois pro... Gente... Vai subir um prédio aí, né? E aqui vai subir alguma coisa na frente. Um prédio no meio. Não, ali, lá. Aqui não sabe o que dá pro condomínio. Ah, lá vai subir o prédio. Prédio. E aí, amei. Ah, aqui guarda a... Aqui é as carras da bebê. Ah. Gente... Você precisa ver ele, escorrega. É, escorrega. Não, mas tá lindo também, ó. Ó, pronto. Aqui dá pra ver melhor o mar? Olha lá. Bem, bem, bem lá no fundo. Você vê o mar. É um zoom, né? Quando ele me disse, você é pé na areia? Eu disse, gente, vou levar minha sunga. Aí, tem banheiro, né? É, o banheiro também tá pronto, não, ainda. Sim. Massa. Gente, casona, né? Agora, assim, eu achei. A gente tá lavada. Essa suíta, hein? Tá babado. Parece que já passou. Essa é a Gold Vibes. Tá aqui na mão, amiga. Pra fazer a Gold Vibes. É. Tá aqui. Olha. Pra não cair, mulher. A Gold Vibes já começou, é? Ó, o close tá lindo. Ih, é uma loja, é? Gente. Malu tem que desapegar, viu? Tem que desapegar. Olha o close da Cheyenne. A bicha é de chá. A bicha gosta de um colorido, viu? É pá, pá, com o Gisele. Não, é só menos, um pouco. Ah, velho, mas hoje a bicha tá básica. Se jogar era de salidão ao ano, meu amigo. Ah, meu Deus do céu. É briga. É um arco-íris. Ó, ó pra isso. Ó, como a bicha gosta de cor. Tem uma jaqueta. Gins, amigo. Hum, do lado de cá só. Quatro jeans. Pega o resto aqui, ó. Ó pra cá. Deixa eu abrir pro lado de cá. Ó, meu Deus. É o que maravilha. Ah, tem uns vestidos. Ó, tem aqui. Tem uma onça. Se não tivesse uma onça... Uma onça com babado. Ela ainda achou pouco. Ainda botou um babado na onça. Olha, que milagre. Isso aqui é seu. Esse. Esse. Ó, um vermelhão. As bolsas. Vamos já, as bolsas. Qual é a sua predileta, Malu? Gente, tem muitas bolsas caras. E, Malu, ficar atindo ainda é? Gente, parece que a gente se corrente. Mas tava nervoso antes de você chegar mesmo. Ah, menino. Não, você não tem cara que a energia é pesada. Tem não. Você viu que mais que tá pesada a energia. Ninguém tá não, amigo. Na inveja de você, tá leve demais. Ó, gente. Doutor Gabriela, ela ama. Olha. Uma, duas. Ah, uma chanelzinha. Essa é a bolsa de Milão, pra ela. Qual? Essa aqui. E duas chanel... Gente, eu me arrepiei. As coisas tão mudando nesse nível. Não, vamos ver a bolsa. Qual é a sua predileta, Malu? Diz que qual é a sua predileta. Ela fez isso aqui, olha. Liga. Tá linda essa aqui também. Miga, você tem muita bolsa. Cadê? Olha. De praia, né? Usa muito. Ah, essas aqui. Essas bagzinhas também, né? Você tem muita prada, né? Acho que é a que você mais tem. Tá um charme essa. Tem mais uma pra cima. Gente, tem um baúzinho. Meu Deus. Graças a Deus. Tem muita. Então, comprou em Portugal, Lisboa. Não, essa eu comprei. Você chegou pra Portugal? Foi. Foi Lisboa. Deu um pulinho, ó. Deu um pulinho. Essa é linda. Essa tá linda também. Essa tá linda. Deixa eu ver mais alguma. Uma burlinha. Prada você não, minha filha. Você comprou a Prada, hein? Tem outra burlinha ali. Tá linda. Essa é a outra cabana jeans também. Essa marca de Hobbes também é muito alta. Quem? Marca de Hobbes. Como é a marca de Hobbes? Ela sabia que eu vim, escolhi, esconder as prediretas lá atrás, olha. Eu tenho certeza que ela botou essas na frente. Você nunca usou. Duvido, você faz até saia se deixar. Se deixar, você faz um top. Não, o clôster eu achei perfeito. Grandão, essencial. É que fome vocês gostam muito, é? Vocês usam juntos os perfumes? Não, mas esse é o meu. Ah, a sua parte de perfume fica onde? Eu não sei. Aquilo dela, Clôster. Aquilo dele. Olha uma particularidade minha. Eu só uso mesmo perfume. Né? Se for lá em casa, eu não tenho assim, né? Muitos perfumes. Lucas tem, mas eu só uso um. A vida toda. Qual é o seu predireto? Uma season. Uma season? Qual é o my sex? Qual é o Roninho mais gosta quando você usa? Ah, ele não gosta de nenhum. Eu gosto de todos, mas ele tanto faz. Esse é uma delícia também. É? Black Opium. Opium. E eu amo esse aqui. Foi a indicação da Gisela, inclusive. Ih, ela é bem... A indicação de quem? De queijo. Olha. Chega o forte de flor. Aqui temos mais bolsas. Gente, vocês estão... Ó, porque os seguidores chegaram agora é o Carlinhos Visita, viu? Roninho e Mauro, eles fizeram parte logo do meu começo da internet. Que você deixou lá mesmo no começo. Que nada. Que você deixou lá no business. E aí, cresceram muito. O banheiro dela... Ali. Aqui é banheiro? Aqui é banheiro. Olha. Ah, isso... Isso é... Tem menos briga no relacionamento. É. Uma das coisas que mais tem briga é banheiro. Tem banheiro igual a sua. Ah, tem uma banheirinha. Menino. Aí joga uma luz azul. É o céu. Sim. É o céu ali. É. Passado. É mesmo. É o cool house. É o... É o...